Música Uns 250 pessoas que estão acompanhando diariamente nossas ações. Essa é a força dessa campanha, né? Pessoas que se colocam à disposição do mandato do Jean. Tem sido maravilhoso poder estar ajudando a coordenar todo esse processo. Eu acordo às 8 da manhã, reviso a agenda, falo com vontade, vou profetar, encontro com o Jean, bato ajuda com ele, acompanho as atividades. Música Eu articulei a minha campanha inteira através de comícios domiciliares. Eu me reunia na casa das pessoas, cada pessoa que me chamava para falar na casa delas, ela chamava os amigos. Para mim é fundamental fazer esse tipo de atividade, porque cada comício domiciliar meu é pedagógico. Na verdade é mais que um comício, é mais que propostas, é mais que trabalho. É também um momento da gente qualificar a política. Muito obrigado Jean, parabéns. Olá gente, vocês estão me vendo aí? Estão me vendo bem? Boa noite a todas e todos vocês. Obrigado vocês aí que pararam para me escutar, para me ouvir. Música Eu acho que representa um tipo de político que a gente está querendo, sabe? Um perfil dessa nova política que a gente está construindo. Eu vinha de um pensamento de democracia direta, né? Ninguém me representa e eu mudei minha opinião a partir da sua forma de fazer política. Eu sou Priscila e eu voto no Jean Wyllys porque eu sou a favor da liberdade religiosa e estou apoiando os seus projetos. Olha, o meu voto é seu, meu filho. Eu vou votar no Jean porque ele é legalized. Você é inteligente, você é centrado, não é só porque você defende homossexuais, não. Eu não sou homossexual, mas o meu voto é seu, você pode acreditar. E é bem bacana ter uma pessoa para defender a gente, né? A capacidade dele de dialogar com a gente, dialogar com o diferente, dialogar com aquele que vem de uma comunidade religiosa extremamente conservadora, como é o meu caso. Por isso que eu gostei, eu vou votar nele. Eu me identifico com ele e, de fato, ele acaba cumprindo aquilo que a sua campanha diz, ele é um de nós. Então, eu voto, eu voto para Jean Wyllys. Valeu, Jean. Jean Wyllys, estou com você. Eu vou votar no Jean Wyllys, estou com você.